mais? 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 melhor, se for passar, refleta mais tá bom, mais? aqui, aqui, apertando pra cima uuuuuh ai, velho, hoje? aqui? aqui? estamos começando o programa show com Cuiabano Lima, aqui na sua Band TV Clube Ribeirão Preto e toda a região obrigado a você pela audiência vamos começar essa manhã de domingo com muita música com muita alegria, porque você merece estamos aqui de noite, noite e dia respirando e levando as canções que toca o coração as músicas sertanejas da atualidade e também os modão sempre retratando a nossa história a nossa tradição recebendo hoje, nesse programa eles Cuiabano, meu xará oi, sei, tudo bem? não, sou francano, cara na verdade eu sou mineiro sou de São Sebastião do Paraíso, moro em Franca desde onze anos de idade já considero Franca como a minha cidade, né? é muita mentira pra pouco documento é que eu falo, minha mãe é mineira meu pai é goiano, nasci em Barretos e me chamam de Cuiabano pra valer a rima, Cuiabano Lima Cuiabano e Curumbá só o nome que é importado tá vendo? eu tô falando eu vou falar um negócio pra vocês o dia que a artista chamar o nome próprio não faz senso não tem nem como se eu te falar o nome que você vai dar risada não, mas o meu também com certeza o meu é pior que o seu Fui criado na campanha em rancho de barro e capim por isso é que eu tento assim pra relembrar meu passado eu me criei arremendado dormindo pelos calvão perdo de um fogo de chão com os cabelos e fumaçados quando roupa estrelatava a quente achou lembra quase no glória e o dia eu vi mulher e eu não lixando a estrelaria enquanto uma saracura vai cantando em mulherada escutou o rio do sono e lá no piquete relixa o corpo dormindo na boca da noite me apareceu um sorriso velho já perto do caso vai ligar com a cachorra dez bate, bate num na cama de pelevo Acordo em uma drogada, escuto no ar não pelada Acordo no banho a pau Eu me criei chovendo em bagual, parrando o sistema antigo Comendo feijão mexido, com pouca graça e sem sal Quando roupa se lavava, aguenta a chaleira quase no cara e no cria Eu tenho mulher, eu não enxergo a ser Maria Enquanto uma saracura vai cantando em mulherada Escuta o rio do suco, pila no pique, eu tiro lixo ao pão do poteiro Na boca da noite me aparece um sorrinho, vem e já perdoa Casa pra ligar com a pé chorada Isso é que é gaideiro, bom nó Eu vou rolar a sanfona Reformar o rabo na beira de um corredor, no cabo de um secador, com as mãos rodeadas no calo No meu alvo eu não estalo, eu sigo a minha cambeleira, e uma pedra diz, nessa beira, voa e me espanta o cavalo Quando roupa se lavava, aguenta a chaleira quase no cara e no cria Eu tenho mulher, eu não enxergo a ser Maria Enquanto uma saracura vai cantando em mulherada Escuta o rio do suco, pila no pique, eu tiro lixo ao poteiro Na boca da noite me aparece um sorrinho, vem e já perdoa casa pra ligar com a pé chorada Lá no círculo do galpão, eu sou o cantar de um namor, uma trincheira, um jacu Eu não sabia nas pitanga E vem na costa da sangra, terra na marca e no bezerro No meu alvo eu não estou sincero, eu encontro os fãs de vanga Quando roupa se lavava, aguenta a chaleira quase no cara e no cria Eu tenho mulher, eu enxergo a ser Maria Enquanto uma saracura vai cantando em mulherada Escuta o rio do suco, pila no pique, eu tiro lixo ao cor do torino Na boca da noite me aparece um sorrinho, vem e já perdoa casa pra ligar com a pé chorada Muito bacana isso, Rogério Reis Obrigado Não é show com Cuiabano Lima agradecendo mais uma vez nosso grande parceiro Esse grande intérprete que está aqui hoje abrilhantando o nosso programa Ele que é proprietário da casa de show renomada de São Paulo São mais de 30 anos de carreira interpretando modas, canções, gaúchos Com muita irreverência, com muito talento Sempre mostrando um estilo próprio E sempre reverenciando e enaltecendo grandes intérpretes da música Campeira, da música gaúcha, como o Teixeirinho, não é isso? Então, Cuiabano, na realidade eu sou conhecido na grande São Paulo, na capital Como baileiro, eu faço baile há muitos anos Baileiro? É, e a minha casa fica na zona leste, só não pode falar o nome da casa, né? Pode aí, acho que pode Clube Atlético Carrão, na zona leste da grande São Paulo Olha só, Atlético Carrão Exatamente Não é Carrum, então? Não, é Carro Grande É Carro Grande Por que esse nome? Agora me despertou Clube Atlético É porque é que coleciona carros, né? Deve ser Eu não sei, porque é casa antiga, né? Fica também no bairro Carrão Ah, entendi Isso é antigo, isso é de, sei lá, 200 anos Nossa Senhora E aí isso caiu na sua mão Exatamente, eu tô lá há bastante tempo Nessa casa eu tô E você se apresenta lá na casa? Você apresenta, canta? Todos os finais de semana nós nos apresentamos, eu tenho uma Uma banda Exatamente Uma banda Mas faz seis meses que nós estamos parados É, todo mundo, né? A casa criou teia de aranha Ô Rogério, não, mas a gente vai voltar se Deus quiser Eu quero saber se o povo deve estar com saudade, né? Dessa casa e do show Então Aí você leva outras duplas, outros artistas Levamos, nós já fizemos sertanejo também na casa algumas vezes, né? Mas o forte da nossa casa É, é... São Paulo é forró Forró Não tem jeito, é forró Essa pegada de vaneira, chote Pisadinha Então nós estamos fazendo... Exatamente Pisadinha também, né? Então nós fazemos sem tudo Maravilha Então vamos lá Ele interpretando Teixeirinha, Rogério Reis Só um minutinho Eu quero oferecer O Gama Lá de São Joaquim da Barra Um dos maiores... É, é... Alô, Gama O Gama O Gama tá aí O Gama Tá aí, tá aí presente Gama, o homem que a mulherada ama Um abraço, Gama Valtinho, o grande cozinheiro da Cidade Franca E eu canto... O Gama, o Gama, o Gama é dos grandes, é... Revendedores, é... Divulgadores de grandes artistas de muitos anos, né? É, é um dos maiores O trabalho dele é muito bacana A gente sabe disso Seja bem-vindo aí, Gama Acompanhando o nosso querido Rogério Reis Muito obrigado E eu canto Velho Casarão Bora então Segura aí Velho Casarão Já quase na pera A grande figueira Só um belo velhado Se ela falasse Contava a história De quem me plantou Ao século passado E com o meu soneto De quem me plantou Eu conto a história Casarão Amado Nas suas paredes Tem furos e balas Das revoluções Que a história fala Serviu de trincheira A varanda e a sala Pra ser o construtor E meu avô afamado Ali meu avô Doze filhos criou Seu filho meu Que empunhou a bandeira Meu avô morreu Ficou meu pai Batando na estância Pela vida inteira Meus filhos foram embora Pra outra querência Ficou um casarão Que foi sempre trincheira Na frente meu pai Seu chimarão tomava Comigo no colo Ele me encarava Com a minha mãe Os dois cantarolavam Para me dormir Na sombrada Ficou um casarão E foram invadindo Meu pai e minha mãe Abraçados aos fuzis Um velho casarão Outra vez resistindo Lá do meu beijo Eu saí gadeando Pra ver e ouvir E a bala sumindo As forças recuaram Acabou a desgraça A figueira grande Abafou a fumaça Meu pai demonstrou De ficar numa raça No meu velho avô Que brigava sorrindo Casarão querido Da grande figueira Aí fiquei moço Parceiro e majola Meu pai me ensinou A ser bom cantador E o primeiro macola E te fez uma viola Depois veio a morte E me deu os meus pais Saí pelo mundo E a minha fama rola Quando eu te caver O velho velho casarão Volto pra contigo Tomar no chão Da grande figueira Quero meu caixão E pra minha alma O céu Por esmola E como não falar de uma boa comida Agora aqui no Ashow Tem ele Gaúcha E a gente tá chegando No final do nosso programa Quero agradecer você Que tá em casa Muito obrigado Pela sua audiência Uma boa semana Um domingo abençoado Que Deus possa abençoar A sua família Cada vez mais Fique conosco Domingo que vem Tem mais aqui Na Band Club TV Club Um beijo no coração Cuiabana e Corumbá Obrigado meus irmãos Obrigado Obrigado a você Obrigado a toda a equipe Seja você Obrigado a você